Ontem voltei ao passado Beijei os seus lábios macios Na curva a balada cancela E ainda a luz de pirilampos Enfeitei com florzinhas do campo A trança nos cabelos dela Não faz mal que os meus olhos maregem Ao falar dessa viagem que fiz Se chorar eu chorei de saudade Então deixe que eu chore à vontade Pois só tem saudade quem já foi feliz Qual o ponto levado pra longe De volta ao pasto antigo Eu andei por aquela fazenda Revendo lugares e amigos Lá na roça dos meus quinze anos Lá meus olhos encheram de brilho Ao fitar o orvário caindo Com os raios do sol matudinho Sombras loiras, bonecas de milho Não faz mal que os meus olhos maregem Ao falar dessa viagem que fiz Se chorar eu chorei de saudade Então deixe que eu chore à vontade Pois só tem saudade quem já foi feliz Por lá eu cheguei bem cedinho Vi o sol acordar na colina Vi o corpo moreno da noite Se deitar sobre as verdes campinas Toquei na viola caipira Que o pai me deixou de herança Vi a mãe caminhando a meu lado E brinquei com o carrinho quebrado Que eu fiz quando ainda criança Não faz mal que os meus olhos maregem Ao falar dessa viagem que fiz Se chorar eu chorei de saudade Então deixe que eu chore à vontade Pois só tem saudade quem já foi feliz E se chorar eu chorei de saudade quem já foi feliz